Mude, tente mudar, cabeça pra cima Hoje nós vamos debater um tema complexo no Cabeça Pra Cima, a educação sexual nas escolas. Na verdade, a gente poderia também debater a educação sexual em casa, no lar, na família. Você sabe o que estão ensinando para o seu filho na escola? Você em casa está ensinando e desempenhando o seu papel? Porque na verdade nós não podemos ter um vácuo e é isso que está acontecendo em muitos lugares. E fim daqui a escola é obrigada a se levantar porque a família também não está ocupando o seu lugar. Delegando a escola ou até mesmo a igreja a outros grupos que não é lá própria essa área tão importante da vida do ser humano que é a formação sexual. Nós vamos em formativo e voltamos com o debate. A conduta sexual precoce e muitas vezes inapropriada de crianças e jovens têm chamado a atenção no mundo todo. A agência de notícias britânica Press Association registrou mais de 2 mil problemas em escolas do país ocorridos entre janeiro de 2010 e setembro de 2013. Os números podem estar subestimados, já que muitas escolas preferem não notificar as autoridades. As crianças são precocemente expostas, principalmente por causa da internet, a conteúdos que talvez não tenham maturidade para decodificar. Na ausência de um olhar mais atento de muitos pais, influenciadas pelo comportamento do grupo e com acesso rápido a muitas imagens, elas passam a ver com naturalidade algumas atitudes. A tendência aponta para a necessidade da escola trabalhar mais cedo, questões como corporalidade, sexualidade e limites. Mas esse trabalho deve ser feito sempre em conjunto com a família. Claro. Vamos debater conosco, Mônica... Como é que eu pronuncio o seu nome? Vald Helm. Vald Helm. Mônica Vald Helm. Que nome, uau! Doutora em Educação e autora de livros didáticos de Ciência e Biologia. Mônica, bem-vinda de volta ao programa. Obrigada. Muito bom ter ela aqui. Estou muito feliz também de estar aqui debatendo um tema tão importante como esse. Que legal. Inclusive, temos o seu livro, já já a gente vai mostrar e conhecer melhor. É bom também ter de volta Vânia Guatimocin Fonte, que é psicopedagoga. Vânia, bem-vinda. Muito bom ter ela aqui. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Está certo. E hoje nós temos uma estreante. É muito legal. Ela é uma telespectadora da Boas Novas. Com alegria, a gente recebe Tereza Reis, que é professora e psicopedagoga. E é especialista em educação. Bem-vinda, Tereza. Muito bom ter ela aqui. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. E é um tema de extrema necessidade. Verdade. Verdade. De alguma forma, a gente estava até aqui antes. Quase que a gente muda a temática do programa. Porque realmente não é apenas uma questão da educação sexual na escola. É uma questão da educação sexual. Ponto. Seja lá em casa, na própria igreja também, que não pode fugir do seu papel. E também, claro, na escola. Há quem até pense ou afirme que a escola não deve se ocupar com isso. Mas a verdade é que a escola está tendo que lidar com muitas situações. Até, eu creio que, por omissão, quem sabe, da família. Não é verdade? E eu, sinceramente, já não vejo como a escola pode deixar isso passar sem endereçar a questão. Só que a atuação primordial e principal nesse assunto sempre terá que ser da própria família. Então, hoje no programa, o meu desafio às nossas debatedoras é que a gente, claro, debate o programa sobre a questão orientação, saber até acompanhar o que a escola está fazendo, está ensinando para os nossos filhos, mas que também possamos orientar pais e mães sobre a importância. E, às vezes, até como fazer isso. Ou como encontrar material, porque, muitas vezes, essa pessoa está apenas replicando o que ela recebeu. Então, como ela não foi orientada em casa, ela também tem dificuldade de estabelecer diálogo com os filhos sobre esse assunto. Mas a gente sabe que, hoje, a informação que chegou aos nossos filhos, se já chegava muita informação na gente, eu, por exemplo, estou na casa dos 50. Então, na minha época de infância e adolescente, eu já achava que era muita informação. Hoje, então, nem se compara a internet e nem sempre essa informação é positiva. Então, onde é que acesso nossos filhos estão tendo a fontes de informação? Que fontes de informação são essas? Enfim, são tantas coisas. Muito bom tê-las aqui. E a gente já começa o primeiro desafio. Qual é a importância da educação sexual? Começo eu? Pode. Primeiro, lembrar o seguinte, a escola não pode estar distanciada da vida. Então, a sexualidade faz parte da vida. E aí, se a escola se furta a trazer essas questões para o seu currículo, a gente tem que saber que a criança vai aprender em outros espaços, porque não aprende só na escola, se a família também se omite. Ela pode não aprender na sala de aula, na escola, mas não recria na escola. Então, é importante que isso seja um dos aspectos discutidos na sua proposta pedagógica. O Ministério da Educação, a Unesco, da qual eu sou consultora também, ela tem algumas orientações, mas não com o intuito de passar por cima das propostas do projeto pedagógico de cada escola. Porque cada escola tem suas referências culturais, suas referências de sua visão de mundo, que a escola, o MEC, não pode passar por cima. Se a escola é laica, se a escola é religiosa. Porém, há alguns aspectos legais que têm que ser levados em conta. Como a gente já estava conversando aqui antes, a questão da discriminação, do preconceito. Isso nenhum projeto pedagógico deve admitir. Então, acho que a gente vai aprofundar mais aqui ao longo do programa, mas não é um assunto para ser tratado só pelo professor de ciências, e eu posso falar isso porque eu sou professora de ciências. O seu livro, inclusive, é um livro. Ele trabalha... Esse aqui é o livro do oitavo ano, a gente tem uma unidade inteira só sobre sexualidade e vida. Então, antes de chegar em aparelho reprodutor, a gente fala dos padrões de comportamento, de como a mídia reforça certos padrões de beleza, de comportamento, que são não necessariamente fundamentais. Então, fala da autoestima, do respeito ao outro, do cuidado com o corpo, de você se gostar antes de chegar em aparelho reprodutor. Porque o risco do professor de ciências trabalhar sozinho é parecer que sexualidade é só corpo, é só gravidez, é só doença. E se você fizer pedagogia do terror com a sexualidade, o aluno já nem quer discutir. Professor que vai trabalhar sexualidade só falando de gravidez e doença sexualmente transmissível, e o aluno ficar refratário. Porque sexualidade é vida, é alegria. Entendi. Ou seja, quando também não é colocado em debate as outras áreas, a psicológica, a afetiva... A emocional... A emocional... Eu acho que, claro que você não vai chegar lá dizendo qual que vai ser, mas eu acho que você tem que considerar e valorizar, porque a gente sabe que uma sociedade onde não há valores morais, é uma sociedade sem limites. Em decadência, né? Então, qual é a consequência disso? Como é que fica essa questão que ela colocou de não ser apenas... Pelo jeito, então, todo mundo aqui, eu não sei, vocês acham que a questão da educação sexual é para a escola também? Sim. A lei não obriga, né? O ensino de educação sexual. Ele tem que ser aproveitado. A cada situação que aparece na escola... Não, não é uma matéria específica, mas dentro da ciência, no dia a dia do colégio. Aparece uma oportunidade, tem que ser trabalhado. Aproveita-se as oportunidades para... Mas os professores estão sendo orientados e treinados nesse sentido, Tereza? Olha... Infelizmente... Não. Eu acho que, como a Mônica, 35 anos de trabalho em escolas e dificilmente a gente observa um trabalho entre os professores. Às vezes, as escolas têm no seu currículo um projeto que evidencia a sexualidade, o estudo, o trabalho, o ensino, a reflexão, na verdade, a reflexão sobre a sexualidade, né? Mas os professores, nem sempre, ou na maioria das vezes, eles não estão preparados para desenvolver esse assunto, tendo em vista os valores familiares, os valores culturais... Religiosos, religiosos... Agora, há materiais muito bons, né? Com certeza há materiais. A Unesco acabou de lançar, ainda está numa fase preliminar, mas já está disponível no site da Unesco, que é www.unesco.org. Aí tem lá, em português, e a Unesco Internacional, mas tem lá a Unesco do Brasil. Orientações Técnicas de Educação em Sexualidade para o Cenário Brasileiro. Então, traz conteúdo, sugestões, né, gente? Não é ensinar às escolas o que fazer, mas sugestões de conteúdos e objetivos de aprendizagem e situações didáticas que podem ser trabalhadas... O dia a dia, né? Usando desenho, usando teatro, usando música... Vamos fazer o seguinte... Para todas as séries, desde cinco anos de idade. Eu quero voltar a essas fontes de conteúdo no terceiro bloco, no sentido de pessoas, orientadores, os próprios pais, porque durante todo o programa, aquilo que eu fiz uma abertura meia longa, mas eu considerei pertinente e interessante e importante, porque muitas vezes, muitos não querem que a escola ensine, mas eles próprios também não ensinam, entendeu? E a escola, vocês que são pedagogas, vocês que trabalham, com que idade e com o que professores e escolas estão tendo que lidar? A gente trabalha desde a educação infantil. Desde a educação infantil, né? Eu sei, mas assim, por exemplo, eu estava olhando as pesquisas aqui, a pesquisa foi preparada, por exemplo, claro, acho que o grande drama que, em fim, está sendo uma coisa que todo mundo sabe, mas o grande drama que a escola logo contende é a questão da gravidez na adolescência ou das doenças sexualmente transmissíveis. Mas, por exemplo, hoje a gente já sabe que começa a haver uma utilização muito grande de WhatsApp, mensagem de texto, para compartilhar fotos picantes ou fotos, pornografia mesmo, e não pornografia adquirida em outros lugares, mas sim que pessoas se fotografaram ou foram fotografadas sem permissão e num momento ali inadequado ou vão ser abertos. No momento de relação entre adolescentes, ali aquilo foi registrado e depois aquilo começa a ser espalhado ou aquilo é guardado ou é compartilhado, mas aí quando aquele casalzinho desmancha, daí o adolescente se suicidou. É esse tipo de coisa que está acontecendo nas escolas? E acontece o seguinte, na verdade, aí também traz a questão do público, do que é privado, do que deveria ser espetacularizado nesse tempo de mídias. E questões éticas que têm que ser trazidas para a escola, que vão além da questão da sexualidade, né? Porque tem o machismo, meninos que acham uma maravilha, garotos que ficam divulgando. As meninas têm que ser orientadas a tomar cuidado, de não se permitir esse tipo de fotografar, ser expostas desse jeito. E os meninos também orientados e suas famílias também. Poxa, eu tenho um rapaz em casa, eu ensino dele desde pequeno a respeitar as meninas, a não ficar falando, né, se fez ou aconteceu, quem está namorando, porque a sociedade também acha lindo, muita gente, um comportamento machista, escolas às vezes coíbem as meninas, as próprias garotas falam mal das meninas e os meninos isso é visto como um comportamento maravilhoso. Então isso também tem que ser discutido. O cuidado deles se colocarem nessas situações, mas também a questão ética, né, do respeito ao outro, por isso que sexualidade não é só corpo biológico, né? No sexo com responsabilidade, né? Respeito ao outro. É corpo emoção, né? É corpo emoção, é corpo prazer, é corpo sentimento. Vamos fazer o seguinte, um dos dilemas que eu observo nessa questão, e de certo modo já se tornou um dilema hoje você assistindo o programa que você está assustado com o que a gente está falando, é que as pessoas acham que quando a gente aborda a questão, a gente desperta a atenção do adolescente. Uau, Rebeca está falando essas coisas, quem está vendo vai aprendendo, não vai aprender nada, meu irmão. Todos já estão cansados de saber. E é essa que é a questão, é às vezes a gente está indo com o amendoim e eles estão vindo com a paçoca, porque o mundo, a quantidade, e é disso que eu estava falando quando eu falei a respeito das fontes de informação. Hoje a quantidade de informação que os nossos filhos, nossos netos estão expostos, é algo assim, completamente nada a ver com o nosso tempo. E no nosso tempo já não era, a gente só sabe que as coisas chegavam. Então hoje é outro departamento. A gente tem que ir ao intervalo, mas eu gostaria de voltar falando sobre essa questão, por exemplo, de uma forma mais específica então, como é que vocês encaram quando se deve começar a falar, por exemplo, em casa e depois quando é que vocês percebem que de repente na escola também já chegou o momento de começar a endereçar a questão que a gente volta já. Hoje nós estamos debatendo a educação sexual nas escolas, um tema difícil, um tema espinhoso, um tema por qual nós não temos ainda todas as respostas como eu gostaria de ter, mas a verdade é que a ignorância, a falta de conhecimento é o nosso principal inimigo, dos pais, das escolas, de todo mundo, do próprio adolescente que precisa, da criança, do adolescente, do jovem, que precisa ser ensinado e educado. E isso só vai vir com diálogo, com conversa. E é o que nós estamos fazendo aqui, pedindo obviamente até a direção de Deus mesmo, de modo que sejamos sábios e possamos orientar pessoas. Eu quero agradecer aos nossos semeadores que fazem com que a gente possa estar aqui com vocês nessa hora. O nosso contato está aí na tela, para você que está meio desligado, meio apagado da gente, pode fazer contato de novo e reativar esse vínculo, certo? Que permite com que você participe da Boas Novas e do que ela é. Vamos lá. Quando é que está na hora de abordar a questão? Primeiramente em casa e depois quando é que vocês vêm na escola que já não tem mais como não abordar a questão, por exemplo? Eu sinto que é tão natural. Então depende de cada criança, é quando ela pergunta e quando ela busca. Porque a naturalidade vem da forma como isso é encarado na família. Então isso se estende para o ambiente escolar. E aquilo que a Mônica falou, a questão da ética e que tu falaste a ignorância, são coisas, os valores, são coisas que estão atreladas o tempo todo e caminham juntas. Então nós precisamos ter valores éticos, valores morais, fortes e aquilo que nós queremos bem claros com os nossos filhos e que se estendam para a escola. Porque nós não podemos colocar a responsabilidade toda na escola. O que essa criança já leva para a escola com relação a essa construção da sexualidade? E o que ela vai cobrar da escola depois, essa família? Como a Mônica estava colocando e a Tereza, da sexualidade na infância, como já é instigado a partir de tantos meios. Exatamente. Porque em casa, eu vejo assim, nós também somos mães, a medida é conforme as perguntas vão sendo feitas. E às vezes o que a criança pergunta é uma coisa muito simples, o adulto fica tão baratinado que enrola, enrola, enrola é pior. Ele não responde. Seja direto na resposta, direto na resposta. Meu filho, por exemplo, quando tinha sete anos, me perguntou, porque ele viu um casal gay na rua, se beijando, ele me perguntou, mamãe. E aí eu disse para ele, meu filho, que havia indivíduos, pessoas que são homossexuais, o que ele não deveria discriminar as pessoas, mas que ele iria ter contato com pessoas que gostavam de outros do mesmo sexo. A pergunta dele foi só a seguinte, mamãe, se eu for gay, eu vou saber? Aí eu falei, vai. Ele não se pergunta, não falou mais nada. Aí hoje ele já é mais velho, eu falei, meu filho, você se lembra? Ele disse, não, nem me lembro. Ele só perguntou isso. Aí eu já tive amigos que disseram assim, você tinha que ter dado uma surra nele. Eu falei, por quê? Então a ignorância, como essa criança iria crescer em relação a si mesmo, em relação aos colegas, homofóbico ou não, depende de como uma questão que surgiu de uma forma, ele só perguntou isso. Essa questão, ela é tão complexa, sabe, Mônica? Porque realmente pessoas podem ter um posicionamento, mas eu acho que desde cedo, você pode até ter o seu posicionamento moral, religioso, mas você não pode permitir realmente a agressão, o predigesteio. O conspeito com a pessoa, o ser humano, porque isso vai além de tudo. Isso é uma coisa difícil, mas eu creio que uma das coisas, um dos conselhos que eu sempre li, eu fui orientada e procurei a prática para os meus filhos, é apenas pergunte o que eles, responda o que eles perguntam. Não fique aquém, mas também não vá além, porque faz uma perguntinha, você quer dar tudo. Não, é só aquilo mesmo. Tereza, você também estava querendo dizer alguma coisa. Sim. Na educação infantil, é muito importante, né, sabermos trabalhar esse assunto. Por quê? Aos cinco anos de idade, a criança já tem sua curiosidade. De onde vim? Por onde nasci? Como cheguei? E alguns pais pecam quando dizem que a cegonha trouxe. Ainda nos tempos atuais, né? Já camuflando a sexualidade. As crianças de menino para menina, que eles já percebem, né? Que eles veem, por que eu tenho assim? Por que ela tem diferente? Eles veem, eles têm esse contato com o priminho, com o irmão mesmo, tomando banho ali. Então tem que ter essa conversa direta. A escola faz a introdução numa linguagem mais educativa. E os pais podem fazer numa linguagem mais direta. Porque é o seu diálogo, é o seu contato, é o seu dia a dia, né? A sua estrutura de familiar, que vai te permitir fazer de uma forma mais clara, com mais facilidade, né? Então, assim, é necessário a partir dos cinco anos começar a trabalhar, né? Ou quando a criança tem a necessidade de saber. Mas, geralmente, a partir dos cinco anos, elas já desenvolvem essa necessidade. E aí vem a adolescência, né? Que eles querem saber. Fazemos muita rodinha com os adolescentes. E as perguntas frequentes deles. Perguntas diretamente, masturbação, primeira menstruação. Eu boto esses temas todos ali no livro, porque é a faixa cara. É necessidade, né? Deixa eu só pedir para a gente voltar a uma questão que fintou ficando de fora e que a gente estava falando aqui no intervalo. Você falou a respeito da erotização da infância. Que hoje a gente vive em uma sociedade muito erotizada. E aí vem a adolescência. ...educacional, ali, foi feito pela escola. É que eles estavam percebendo que na própria família, na própria casa, no lar, as crianças estavam tendo acesso a material que não era apropriado para a idade delas. Pornografia, fotos, filmes, músicas, que eram, digamos assim, pesadas demais, e elas não tinham maturidade para destrinchar aquilo. Como ter, como trabalhar essa proteção? Cabem aos pais terem esse cuidado. Com o que vai trazer para dentro do seu lar? Se é televisão, bloqueia os canais. Internet também. Internet. Você pode rastrear músicas. Você pode visitar o acesso a certos sites. Aflorando a sexualidade. Então, assim, que tipo de música o meu filho pode ouvir? Que tipo de música o meu filho pode dançar? Está erotizando de uma forma bem banalizada? A gente vê crianças dançando de uma forma... A parte dessa agressividade era expressada de uma forma que estava relacionada a essa questão sexual. Até, por exemplo, menino com menina, com fotos, com a forma... E dentro de casa, né? Isso, mas a questão era o acesso cedo demais. Tem uma questão aí que eu percebo, é uma palavra chamada limites. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que tratar com a criança em todas as esferas e também na esfera do comportamento sexual, do comportamento em relação a drogas, a álcool, a companhias, o que você vai fazer. Porque eu me lembro que em casa havia diálogo, mas havia também limites. Então, por exemplo, olha, o tempo de internet é esse e o que você pode acessar é isso, ponto. Se a gente percebia que aquilo era transgredido, havia de conversar... Correção, né? Isso, mas era aplicado a algum tipo de correção. Geralmente era um jejumzinho mesmo de internet que funcionava, mas a gente acompanhava aquilo de perto. Por quê? Porque eu percebo, por exemplo, um dos aspectos que me preocupa hoje, e isso já aponto para uma outra pesquisa brasileira, foi feita em escolas. E a maioria, conversando com adolescentes, a enorme, avassaladora maioria deles concorda que o sexo está banalizado. Gente, que coisa triste. Sim. Que coisa triste. E aí surge aqueles extremos, né, de pessoas mais reprimidas sexualmente e casamentos que acabam até afundando, porque também é um indivíduo que não se educa para a sexualidade, no sentido de permitir que ela seja plena, prazerada. Ele também não tem um casamento bom. Não. Também não é uma pessoa feliz, também não é um pai amoroso, porque acha que se fizer um carinho no filho, tá, né? Então, isso aí acaba sendo tão maléfico para a vida, porque é uma dimensão tão importante, né? Não é só ter filhos. Então, olha o perigo de pegar um professor que trabalhe mal isso na escola. Mas olha só, tão maléfico quanto a pessoa reprimida, é a pessoa que não tem limites. Sim. Com certeza. Porque aí também foi bom trabalho. Ou até mais, exatamente. Exatamente, porque é aquela coisa em que aquilo que é um tesouro, aquilo, por exemplo, a base, a base de uma boa relação sexual, é o amor, é o respeito. Só que hoje, o sexo, ele é visto como algo que vem para preencher os desejos que a pessoa tenha. Isso também é uma distorção. É esse lado, ele contempla esse lado mais fisiológico, a gente sabe que contempla, mas de uma forma saudável e equilibrada, ele não pode ser só isso, porque essa pessoa, onde que isso vai acabar? Isso é um desequilíbrio. Agora, eu achava, quando o início da minha carreira, que as meninas engravidavam por falta de informação. E aí os estudos já mostram que não é por isso. Que não é. Na realidade, as meninas que ficam grávidas, jovens, adolescentes, a maioria engravida porque quer, porque quer mudar de status dentro da sua comunidade. Ela quer deixar de obedecer a um pai, a uma mãe, de ter limites para sair, hora para sair. Mas ela não tem noção de onde ela está se metendo. Porque ela é jovem, ela emocionalmente não avalia o peso que é uma maternidade mais... Então, ela biologicamente é capaz de ter um filho, emocionalmente não deveria ser ainda, mas na cabecinha dela, ela vai deixar de ser filha para ser mãe de alguém e mulher de alguém. E aí, claro, que acaba tendo toda sorte de decepções. Descobre que aquele menino, né, não tem condição de ser pai de ninguém. Não vai assumir coisa nenhuma. Ela, às vezes, não tem um projeto de vida, acaba parar de estudar, parar de trabalhar. Então, é muito preocupante. Mas isso mostra que a abordagem que a escola faz não pode ser só informação. Tem que construir com os alunos a importância de um projeto de vida, de se estudar, de se trabalhar, de formar uma família mais tarde. Isso também faz parte de trabalhar a sexualidade. Para que eles vislumbrem que há toda uma vida pela frente. E que a sexualidade não tem que se queimar etapas. Tem toda uma fase da vida para as coisas acontecerem. Mas você já percebeu que tanto pais quanto educadores parecem que têm medo de ser aquela figura que vai orientar o limite de repressão. Eu percebo essa preocupação exacerbada com isso. Isso me preocupa tremendamente. Porque eu acho que você... A gente não pode encarar a sexualidade só de uma forma repressora. Isso é extremamente negativo. Mas, eu acho assim, que ao orientar sobre a sexualidade, você até faz comparação com outras situações da vida. Olha, isso aqui é para essa fase da vida. Isso aqui é para essa fase da... A sexualidade... Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser, digamos assim, dita com uma certa frequência. Eu acho assim, que a palavra é um pouco forte, mas há muita promiscuidade, né? Nessa liberdade. O que você acha disso, Mônica? Essa palavra, ela é forte, né? Vamos fazer o seguinte. A gente pode voltar debatendo esse conceito? Pode. Já, já, no início do terceiro bloco. Cabeça pra cima A gente está aqui no intervalo debatendo a questão, mas vamos continuar com você que está ligadinho com a gente. Nosso tema hoje é a educação sexual na escola, embora que a gente não tenha como desassociar da educação sexual em casa. Estamos, inclusive, falando sobre a do lar e o consenso aqui foi que você aborda a questão quando ela surge. Vamos já, já ver quando é que ela vem para a questão da escola. Na verdade, quando é que vocês acham interessante? Já hoje, muitas pessoas acham que a partir dos 11 anos, a pré-adolescência, já está na hora. Não pode esperar chegar na adolescência. Antes, um pouco. Já até passou. Já até passou. A Tereza, a gente já tinha levantado. Na educação infantil, você já começa a trabalhar. O cuidado com o corpo, a saúde, as diferenças entre meninos e meninas. O respeito ao outro. Isso tudo já é um encaminhamento. O conceito de família. Dentro do material que a Unesco produziu em sexualidade, o conceito de família e relacionamento... Mônica, como é que fica essa questão? A gente sabe que, por exemplo, o preconceito é inadmissível. Eu concordo contigo. Mas, para a gente, por exemplo, para mim, é difícil imaginar que a escola vá colocar de modelo de família para o meu filho, dois pais, duas mães. Para a gente isso é complicado. Como é que fica essa situação? Porque aí a questão é a escola não apresentar o modelo. Ela é dizer o seguinte, que há na sociedade vários tipos de família. Que precisam ser respeitados. E aí o respeito à diversidade. Quer dizer, que aqui em casa, por exemplo, se você em casa diz para o seu filho, não, para mim, família, pai, mãe, filhos. Esse é o seu modelo que você vai reforçar na sua família. Hoje não é mais assim, né? Hoje não é assim. Mas, socialmente, a criança tem que perceber. Por exemplo, meu filho já percebeu quando era criança. Eu me separei do pai dele, infelizmente, né? Que ninguém lá, ninguém fez esteja um divórcio. Mas eu me separei muito, ele tinha três anos. E ele já chegava em casa com a capinha da prova, assim, Mãe, olha que encosado. A capinha da minha prova, na escola, tem o pai indo trabalhar, a mãe segurando o bebê. E essa é a família. Aqui em casa é tudo diferente, né? Você trabalha, papai mora em outra casa. E aí eu conversei com ele, né, meu filho? Porque as famílias, a família básica, aquela padrão social é essa. Mas por vários motivos, mulheres que são também abandonadas, mães solteiras, né? Tem muitas mulheres que são chefes das suas famílias, né? Entendi, claro. Então a gente tem que trabalhar na escola o quê? Que existe e o respeito. Porque numa sala de aula, imagina se o seu filho que tem uma família padrão, vamos dizer, vê o amiguinho que é filho, né? Mas pais, então, tem como acompanhar e pedir que isso não seja colocado como modelo. Não, como modelo não. Nenhuma escola nem, acho que, então, tanto, e acho que isso não deveria acontecer nem com a escola pública, laica, nem com a religiosa. Eu acho que a religiosa pode reforçar um padrão esperado, desejado dentro daquele quadro de referências, mas não discriminar. Porque de pequeno que a gente começa a criar a cabecinha, assim, porque é uma coisa que eu acho bom pra mim. Mas isso não tem que ser imposto pro resto da sociedade. Claro que há coisas universais. E às vezes não é nem uma questão de impor, é uma questão realmente das diferencialidades. As diferencialidades. A gente já está convivendo no dia a dia. Mas eu fiquei reintroduzindo um outro tema, porque o tema que a Vânia tinha deixado e a gente tinha ficado meio assim, é a questão até da promiscuidade que está instalada na nossa atual sociedade e como então não deixar que isso permeie a escola. Porque a gente sabe que literalmente há escolas onde crianças estão expostas a situações muito complicadas. Me diga como hoje a família está com essa estrutura diferenciada. Muitas crianças são criadas por avós. Vejam a situação desses avós no mundo de hoje lidar com a sexualidade, pra educar esses netos. Então aí acaba ficando o mesmo papel diretamente pra escola. Então fica essa defasagem, uma necessidade maior, porque a educação sexual anteriormente, antigamente, não era dessa forma de hoje em dia, banalizada. Fica às vezes um descompasso. Mas também era muito reprimida, não era, Mônica? Na minha época, eu veria. Mas aquilo que a gente já falou agora um pouco. A repressão excessiva, essa é negativa, mas também essa liberalidade também. Tanto quanto mais é a libertinagem, é você abrir, eu acho que esse senso de limite, de equilíbrio, ele é imprescindível pra criança. E é sempre um ponto de derrogação, não é? Isso, sexo em escola. Eu acho que a melhor situação é a seguinte. Você não ir pra sala de aula achando que você vai dar eles receitas prontas como ser feliz, serem felizes. Porém, acho que responder as dúvidas que surgem, eu como professora acho que as dúvidas surgem, e aí reforçar padrões positivos de comportamento, que são universais. Respeito a si mesmo, e aí a promiscuidade, qual é a base da promiscuidade? É a falta de respeito a si mesmo. Respeito a si mesmo, respeito com o outro. Falta de valores. Aos sentimentos dos outros, né? A privacidade, a ter coisas que são só suas, coisas que você quer compartilhar, respeitar o que o outro quer guardar pra ele, valorizar os relacionamentos humanos, a amizade, porque a amizade não deve ser considerada uma coisa menor. Em outras palavras, quem está com esse comportamento na vida, digamos, no lado sexual da vida, está desenfreado também nessas outras áreas de relacionamento social. Quem é promiscuo em relação à sexualidade, também é uma pessoa que no ambiente de trabalho passa por cima do outro, puxa o trapete do outro, também é aquele que não é sincero com o seu colega, isso acaba contaminando as diferentes dimensões da vida dessa pessoa. Então a raiz não está só na sexualidade. Por isso que trabalhar a sexualidade na escola também é trabalhar autoestima, para evitar a bulimia, evitar a anorexia, evitar o bullying. Olha quanta coisa na escola você pode evitar ao trabalhar corpo, autoestima, respeito, cuidado com o outro, autocuidado, adversidade, valorizar as diversas formas de ver o mundo, saber que talvez socialmente o grupo que você pertença, o seu grupo religioso, a sua família, valorize algumas formas de visões de mundo, mas isso não quer dizer que não existam outras e que a gente tem que estar também aberto para pensar que eu não tenho o que impor para o outro. Talvez eu não queira aquilo na minha família, mas existem famílias que acham que então, desde que aquilo seja socialmente aceito, não seja crime, vamos dizer, tem coisas que não são socialmente aceitas por ninguém. E aí, entender, vai ser fácil tratar que eu não tenho que fotografar o meu colega numa situação de intimidade e divulgar isso, porque isso é inaceitável para qualquer pessoa. Sempre, né? Sempre. A gente já estava conversando agora há pouco sobre a questão da, acho que da gravidez, e uma das coisas que você mencionou foi a respeito de meninas que engravidam ou não por não terem informação, mas porque querem. Eu vou discordar um pouquinho. Querem no sentido assim, não vou dizer que talvez seja de propósito, mas talvez lá no íntimo, acha assim, é aquele ato falho do tipo, não é informação, me falta sensibilização para entender o impacto que isso vai ter na minha vida. Eu posso ser sincera? Eu percebo que muitas vezes, em parte, eu acho que você vai entender também o que eu quero dizer, eu percebo uma grande carência nas pessoas. Então, muitas vezes uma menina, ela não está bem em casa, ela não está tendo um bom relacionamento, ela está carente de amor. E vem um rapazinho, e passa, conversa nela, porque na verdade o que ele quer, então quando ele vê que ele fala essas coisas, ela se derrete toda e faz o que ele quer. Eu vejo que ela... Então ele vai e fala, e depois, e depois essa menina vai e cai, ouça o que eu estou falando, menina, você vai e cai, e tudo aquilo era uma grande, entendeu? Ele não estava, ele estava interessado em se aproveitar dela. Ou ele achava também, mas depois, diante da primeira adversidade, tudo ruim. Por quê? Porque naquela idade, o adolescente não está preparado ainda para assumir esse tipo de compromisso. E às vezes ele também não é o vilão, ele também está se descobrindo. Não, exatamente. Ele está se descobrindo, né? É, ou ele está, ou ele está se descobrindo com a situação, ele falou, opa, não dá conta. Então eu percebo assim, a importância de pai e de mãe, às vezes você ter diálogo, mas ame o seu filho e sua filha, supra as carências emocionais deles, para que eles não vão buscar em outras pessoas, não caia na conversa fácil. Eu vejo assim que essa questão da autoestima, do amor próprio, da atenção, que o jovem, a adolescente, a criança, enfim, fina caindo na conversa e sendo levado e sendo atraído por essas ofertas, porque simplesmente se encontra vulnerável, completamente carente. Eu vejo assim, muitos exemplos, né? Nós, os pais, servem de exemplo, né? E nós temos milhares e milhares de exemplos por aí, de pais que eles também vieram desses comportamentos, né? Então é um processo que vai se repetindo ao longo da vida. Mas aqui, eu estou propondo, Vânia, que isso pode, que quando a gente tem consciência, a gente encara, a gente tem que dizer, minha filha, eu fiz assim, mas não precisa ser assim por você. Claro, claro. Vamos conversar. É um educar para responsabilizar. Não dá para acontecer, gente, uma menina, por exemplo, minha irmã, eu tenho uma irmã, 20 anos mais nova, eu me instruei e já era mocinha, quase 14, então eu já sabia, já tinha aprendido na escola, porque minha mãe é uma mãe ótima, mas nunca falou disso comigo em casa. Uma falha. Minha irmã, como teve uma irmã, como eu, 20 anos mais velha, eu conversei com ela desde pequenininha, comprei livros, mostrando, livros para crianças, Mamãe, Como Eu Nasci, tem um livro ótimo, do Marcos Ribeiro, que mostra, de uma forma bem bonita. Tem muita literatura boa. Então, olha a sorte, ela com 9 anos menstruou. Imagine se ela não tivesse, e isso é uma coisa que está predominante. Não, 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 mas cada vez mais cedo. As meninas estão menstruando cada vez mais cedo, e você não conversa em casa, e as meninas se assustam. Se assustam. Não é justo também fazer isso com as meninas, tem que se conversar. Não dá para esperar 11 anos, não dá para esperar 13 anos. Não dá mais para esperar. Até para elas não se assustarem e se cuidarem, porque uma menina se menstruou, também pode engravidar. Verdade. E também não é justo chegar para uma menina de 9 anos e dizer, não pode mais brincar. Você agora é bocinha, acabou a sua infância. Isso também não é justo. Não. Tive crianças que eu dava aula, que as mães, preguiça de conversar o assunto, só diziam o seguinte, não quero você brincando com o menino. Então, olha que absurdo. Eu fazia uma recriação com as crianças, a menina nunca podia brincar, porque minha mãe me proibiu de brincar com meninos. Na escola. Absurdo. Falei, então, isso também é perverso. Isso também... Agora, você pensa que a coisa... Fica criando um desvio. Sabe o que aconteceu com essa menina? Quando ela se tornou adolescente, ela foi para o outro extremo. Claro. Você está entendendo? Ela se tornou extremamente promíscua. Ela não teve oportunidade, né? Porque não se conversava, não se brincava, não aprendeu a conviver com meninos, e aí não aprendeu a ter seus limites, a criar limites para os seus... Que são desenvolvidos à medida que você vai dialogando, caminhando ao lado. Então, achar que a repressão é um bom... Só a repressão não funciona. Não leva a nada. E também você deixa rolar a nossa responsabilidade como pais e educadores. A escola não pode, sabe, nem se furtar, nem a família. Sexualidade é para ser falada assim. Porque se você não fala, ela grita no silêncio. Com certeza. E grita na forma de problemas, na forma de promiscuidade, na forma de baixa autoestima, na forma de falta de ética nos comportamentos. A gente vai... É obrigada a terminar o livro, né, Mônica? Mas a gente pode se despedir com música. A gente vai terminando o programa sobre educação sexual na escola. É um tema difícil, mas é um tema que tem que ser debatido. Nós temos que conversar, nós temos que dialogar, e eu percebo que é um grande desafio para a escola, é um grande desafio para a família, primeiramente para a família, para a escola, para a própria igreja, que também não pode fazer de conta que o assunto não existe. Do púlpito, da escola bíblica dominical, das palestras específicas para os jovens. Aliás, eu creio que a própria palestra, nesse momento, de repente, tem sido uma forma que a escola brasileira tem tentado lidar, trazendo pessoas um pouco mais qualificadas ou preparadas, treinadas. Uma outra visão, novas ideias, né? Ou até treinadas mesmo para o assunto. Porque eu acho que até qualificação, eu quero imaginar que os nossos profissionais teriam, mas eles merecem e precisariam ter mais treinamento. Tem uma boa citação. E nesse caso, exatamente. Então, a gente sabe que o diálogo... Agora, com certeza a família tem que tomar a sua posição, porque ela vai, dentro da escola, ali aquela criança vai ser exposta, como você também colocou, a outros padrões, a outras informações, que terão que vir até por questão de convívio social. Então, a gente tem que estar preparado realmente para ensinar e amar os nossos filhos. Muitíssimo obrigada, Mônica Waldhelm. Pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de discutir com vocês, com pessoas. E um tema que é tão instigante que eu me dediquei a pesquisar sobre isso, né? No livro, eu não me furto mesmo e acho que como mãe, como cidadã, a gente tem que ficar atenta para tudo que pode nos fazer mais felizes. Não que eu percebo que o teu livro de ciências ele extrapola um pouco a ciência. Ele entra no comportamento, mas faz parte da ciência isso. Por que não? Eu tenho a impressão que essa deve ser a evolução das ciências, né? Que a questão da sexualidade, ela esteja inclusa dessa forma como a Mônica apresenta para a gente. De uma forma mais aberta. mais atual, mais direcionada. A verdade tem que ser interdisciplinar, né? É. Vamos mostrar os aspectos sociais, os aspectos políticos, midiáticos, né? Tanto que não existe uma lei rígida, né? Para as escolas que imponham a educação sexual. Mas existem vários projetos. É, aí só para... Mas eu acho que todo mundo concorda que pais têm que estar ligados no que a escola está passando para os seus filhos. Quando a gente fala em escola, a gente nunca fala em escola uma instituição isolada. Sem pais. Nós sempre falamos da escola com a família. A família está diretamente. A parceria é importante. A parceria é sempre importante. É uma luta que a gente sabe, né? O tempo inteiro a escola luta para se unir a família, né? Mas às vezes existe essa... Muitas vezes há essa reciprocidade. Escola, família, família e escola. Obrigada, Tavanha, por ter vindo novamente. Eu que agradeço. Tereza, muito bom conhecê-la. Volte sempre. Sim, volte sempre. E eu digo aos pais que tenham esse compromisso de educar para responsabilizar. Somente assim teremos jovens aí muito mais... Felizes, conscientes, né? E livres aí dos problemas da sociedade. É, a gente até tinha ficado de voltar a esse assunto. A gente percebe que a gente vai debater esse assunto mais ou menos. Isso que eu tenho por rir para o terceiro bloco é a questão de fontes de informação. Mas a gente sabe que hoje livrarias, livrarias cristãs, livrarias seculares até, leia. Nunca coloque nada na mão do seu filho sem que você tenha cuidadosamente lido aquele material. Uma coisa que eu percebo hoje também é que até a leitura que o teu colégio passa para o teu filho, leia aquele livro primeiro. Eu sempre dei uma olhada. Nem precisa ler cada palavra. Mas assim, eu sempre dei uma olhada antes... No contexto, né? Exatamente. Exatamente, para depois saber o que... Agora, a gente sabe que tem muito material, sim, e à medida que as crianças vão desenvolvendo e as perguntas vão surgindo, a gente pode sim se munir de boas literaturas. Sim, o professor que quiser trabalhar com isso, o site da Unesco, do MEC, tem várias orientações interessantes, que não são assim receitas, mas com sugestões, atividades, para que a escola, dentro da sua proposta pedagógica, possa inserir esse debate, né? Eu posso fazer uma colocação? Não sei se seria... Em um minuto. Em 30 segundos. Eu acredito que nesse momento as famílias estejam muito curiosas, e até algumas assim, em relação a essa vacinação que vai ser obrigatória. Vânia, isso aí é tema para outro programa. A gente chega lá. A gente agradece a todos e a gente termina o programa com o PG. Tudo era tão certo, você estaria aqui, enxugando as lágrimas, salvando o meu dia. Mas novamente, eu digo amém, e ainda chove. Entre raios e trovões, ouço a sua voz, através da chuva, eu sou contigo. Sua misericórdia desce, levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde estiver. Toda lágrima que cai, está em tuas mãos, nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Eu me lembro quando caí em meio ao vento, você ouviu meu choro, e meu amor me levantou. E agora, já sem forças, como continuar, se não posso achá-lo? Entre raios e trovões, ouço a sua voz, através da chuva, eu sou contigo. Sua misericórdia desce, levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é, não importa onde estiver. Toda lágrima que cai, está em tuas mãos, nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor.